Tô no plantão, desce Danone, piranha brota, fuma no gono, vai me safado, não se esconde, porque minha tropa pega de longe, tamo de AR, tamo de Glock, crime de Blaze, vai de capote, não adianta, monta com a sorte, tá no miolo, tomo sacode, mas não já deu a ordem, brecha no doze, eu vou arrancar o bigode, Puta safada sentando, gritando, oh my god, alemão sempre se fode, sempre se fode, Ré-me safado, toma no cu, sou anti-herói, me chamem de Edpool, tá na minha frente, glu, glu, tiro no seu cu, sociedade bosta, baliaram, morador, tiro pelas costas, CPS cancelado, o governo adora, as novinha dá pra velho porque elas gostam, olha a minha cara de deboche, olha a minha cara de deboche, para, filha da puta, Mana Mano é esporte, sempre foi Deus, nunca foi sorte, sempre foi Deus, nunca foi sorte, Tô no plantão, desce da noni, piranha brota, fuma no bongue, safado, não se esconde, porque minha tropa, pega de longe, toquei, fuma no baby, tiro na Blaze, vira a lei, não é cinema, Amar, amar, dinheiro, space, pôr sem amor, não me chama de baby, não me chama de baby, baby, entendeu? Não me chama de baby, baby, Q.O.S. DJ Dark, DJ Love, let's go! Fumo muito, 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 muito O que é isso?